Os olhos de Deus, ver como ser humano, não ver os defeitos dela e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo porque se você ama a Deus, você não vai ver os defeitos do teu próximo você só vai ver as qualidades, aquela pessoa que está toda suja ali, fedorenta ela tem alguma qualidade, ela é um ser humano que nem você entendeu? Então dá uma assistência, se você puder ajudar, ajuda se não puder ajudar, simplesmente ignora mas não faça mal para ninguém que está na rua, para ninguém que está pedindo uma esmola para nenhum drogado, porque muitas vezes ele não quer estar ali entendeu? Então eu vou, vocês acabaram de ver uma história real foi a minha vida e eu agradeço, agradeço de todo o meu coração pela vida dos anjos que ele me mandou, que foi o pastor Jorge e o Márcio Barros e hoje eu estou aqui e me considero um vencedor em Cristo Jesus muito obrigado e Deus abençoe muito a vida de todos vocês, tá bom? Valeu, meu querido Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade Priscila, volta para os amigos da banda ali